Boa tarde, Fiel! Chegamos, vai Corinthians! Lembrando, hein? A hora que o Thiago se ganhar de parque de novo. Tá ligado, né? Bom, é o seguinte. Informações do Corinthians, especulações, vamos explicar o porquê especulação. Roger Guedes e saída, verdade? É verdade? Canais do Flamengo colocando no Flamengo, é verdade? É o seguinte, se inscreva no canal, nos ajude aí a bater nossa meta, né? 50k, estamos atrás de 50 mil inscritos. Conto muito com a sua ajuda, com a sua força, é muito importante. Já deixe seu like e, após o vídeo, deixe o seu comentário. O que você acha das informações? Você concorda, não concorda? O que você tem a dizer? Legal, lembrando que a noite tem live, tá? Então é o seguinte, enquanto eu rodo a vinheta aqui 30 segundinhos, você vai lá, já se inscreveu no canal, clica no sininho de notificações, clique em todos, tá ok? Para que você possa receber sempre as notificações, não só dos nossos vídeos, mas também das nossas lives, tá ok? Então bora lá! E aí E aí só aí fia, o Corinthians nunca é brincadeira, levem a sério o nosso Corinthians, vamos lá para as informações? É o seguinte, nós estamos trazendo há praticamente uma semana a questão do treinador Vitor Pereira, português, 53 anos, que está negociando com o Corinthians, muitas informações surgiram paralelamente, respeito a todas, nós fomos buscar algumas informações extras. Surgiu o teu nome do Luiz Castro no Corinthians, também em português, só que o Luiz Castro, gente, não está negociando com o Corinthians, não está na lista do Corinthians. O Luiz Castro, ele está muito perto de assinar com o Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo agora é S.A., é uma empresa agora. Então, eu acho que o americano, se não me engano, o proprietário, está negociando com o Luiz Castro, ele está muito perto de assinar com o Botafogo. Então, o Luiz Castro é especulação. Volto a dizer que, neste momento, o único treinador que tem de fato uma proposta do Corinthians em mãos, que o Corinthians negocia, chama-se Vitor Pereira, que tem negociação. Ah, está fechado? Não, não. Eu disse que tem negociação, tá ok? E o Corinthians trabalha em cima desse nome. Claro, é uma negociação difícil, que além da questão dos valores, que ele está com o seu trabalho na Europa, né, tem ainda a questão da saúde, da saúde ali, que veio ter uma piora aí nos últimos dias. Isso atrapalhou muito. Mas o clube e o treinador continuam buscando chegar a um consenso, tá ok? Então, sobre o Luiz Castro, não tem nada de Luiz Castro no Corinthians. Não tem. É apenas especulação. Foi o nome que foi ventilado. Assim como o Ildantas ventilou o Bruno Laje, por exemplo, que trabalha na Primeira Liga e não vai trabalhar na América do Sul nunca nesse momento. Neste momento, posso falar que nunca. Daqui dois, três anos, quem sabe, se não tiver espaço, ele vem. Né? É só uma sugestão. Olha, você já pensou no Bruno Laje? Tá? Então, assim, muitos homens estão sendo especulados ainda dentro do Corinthians, né? As pessoas colocam muitos nomes dentro do Corinthians. Mas, repito a vocês, que existe uma negociação de fato, e é o alvo corintiano, é o Vitor Pereira. Pô, Marcão, mas falaram tanto do Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca tem tudo pra assumir o Benfica, tá? Tem tudo pra assumir o Benfica. É muito provável que ele assuma o Benfica. Inclusive, na vaga que era do JJ, do Jorge Jesus. Tá ok? Então, só pra deixar isso bem claro. E não ter dúvidas em relação ao treinador. Volto a repetir pela quarta vez. Luiz Castro é especulação. Não tem nada de Luiz Castro com o Corinthians. O Corinthians nem procurou o treinador. E, pelo que eu sei, acho que nem o staff do treinador procurou o Corinthians. Então, não existe nada de um lado nem do outro pra se iniciar uma conversa entre Luiz Castro e Corinthians. O treinador que o Corinthians deseja e vem trabalhando é Vitor Pereira. Apesar da diretoria negar o nome, falar que não vai falar o nome de ninguém, é o Vitor Pereira. Se esgotar todas as possibilidades de um técnico europeu, aí o Corinthians vai olhar pro mercado brasileiro. Já tem um alvo no Brasil. Tá ok? Já tem um alvo no Brasil. E o alvo, pra isso eu vou ter meio que avisado. Roger Guedes, saindo do Corinthians, chegou no meio do ano, já tá indo embora. Débitos, dívidas, Flamengo, oferecido, liberado pra procurar clube. O que tem de verdade em Roger Guedes? Vamos lá. Surgiu essa informação onde que o Roger Guedes estava com os salários atrasados, aquela coisa toda. E nós fomos averiguar. Segundo uma pessoa que é próxima ao jogador, é inexistente essa informação. Tá ok? O jogador tá recebendo seus salários, seus dias de imagem, aquela coisa toda. E que o Guedes em momento algum pensou, ou aceitou, ou autorizou alguns dos seus representantes a procurar um novo clube pro mesmo. Guedes, né, pretende, pelo menos até o final da temporada, cumprir o contrato com o Corinthians. Tá ok? Na próxima temporada, eu não sei. Mas essa temporada, ele fica no Corinthians. A não ser que chegue uma proposta surreal aí, uma proposta, sabe, que o senhor olha e fala, meu, não tem como não ir. Caso contrário, esqueça. E hoje eu conversei com uma pessoa muito próxima ao staff do Roger Guedes, logo pela manhã. E ele perguntou de onde eu tirei essa ideia do Guedes em do Corinthians agora. Ele falou que o jogador tá focado no clube. Ele tá se adaptando ao sistema de jogo do clube. Tá sentindo muito. Mas, é... E ele sabe que ele precisa fazer gols, né? E ele espera que daqui pra frente as coisas voltem ao normal. Ninguém comentou de atrasos comigo. Se existe atraso e eles não quiseram falar por, sei lá, por questões políticas ou ética. E o Corinthians também escondeu. Olha, gente, desculpa aí, a gente não pode fazer nada. Mas eu vou confiar no que as pessoas me disseram. E que eles me disseram que não tem atraso. O Corinthians, por sua vez, até agora não me respondeu. Fala, guardando o vice-presidente do clube me responder. Tá? Até então não me mandou a resposta ainda. Mas eu vou acreditar que não tem atraso nos salários com o Roger Guedes. Então, o problema do desempenho do Guedes é realmente técnico e físico, então. Não é dinheiro. Tá ok? E esperamos, né? Que de fato não seja. É uma vergonha. Atrasou o Caribe e perdeu quase seis meses depois de escadir. Contrato não cumprido, né? Roger Guedes está de saída do Corinthians, Marcão? Neste momento, não. É fake. É especulação. Guedes não está de saída do Corinthians. O Guedes, repito, não está de saída do Corinthians. São notícias para tumultuar, para complicar o clima dentro do Parque São Jorge. Aproveitar, né? Que o Corinthians está aparecendo um vulcão em erupção. E jogar mais um pouquinho de fogo ali, um pouco de gasolina, para ver se sobe mais ainda. Garanto a vocês que neste momento o Guedes não sai do Corinthians. Então, o torcedor do Flamengo, que pensou, né? Que teria Guedes no seu elenco este ano. Esquece. Chora não, bebê. Chora não. Tá ok? Então, o Corinthians, ele vem tentando tomar o rumo, né? Hoje treinou, praticamente tem folga. Tem o jogo das meninas. Venham acompanhar aqui conosco. Vamos começar aí. O jogo começa às 10h30 da manhã. Nós vamos começar o pré-jogo às 10h. E vamos aí seguir em frente com a transmissão ao vivo. Corinthians e Grêmio na final. Tá ok? A noite tem live, claro, claro. Dependendo do que rolar aí, a gente volta à tarde para fazer uma bagunça. E é o seguinte, hein? O tema de hoje, nós estamos levantando. Quero parabenizar a galera do meu timão. Eu já vinha fazendo esse levantamento, esse era mais rápido do que eu. Claro, não sei mais. Tem como eles fazerem. Mas parabéns ao meu timão. É uma coisa que eu já estava preparando. Eu estava com 45 já. E eles chegaram ao número de 80 jogadores. O Corinthians já reincidiu 80 contratos desde o início da gestão do Willio Montero Alves. Só que eu quero saber quantos foram contratados na gestão que o do Willio era diretor. Também. Quero parabenizar por algumas admissões. Mas tem jogador que saiu de graça que nós vamos pontuar agora. Quem deixou prejuízo para o clube e por quê? Tá ok? E se não trouxer hoje, amanhã esse vídeo vai estar pronto. Tá? Eu vou mostrar para vocês como o Corinthians perde dinheiro. E, gente, não dá, Roberto Andrade. Ai, ai. Então é isso, gente. Essas são as informações de hoje. Marcão, houve alguma evolução em relação ao Vitor Pereira? Até o momento, não, gente. Tem que ter calma. Essa pessoa, tem galera que fica me perguntando às 10 da manhã. Tem informação? Não. Ai, vamos ver o cara chamar de novo. E agora, Marcão? 11h30, 11h25, 11h40. Não adianta, gente. Calma. A gente tem que ter calma. Eu também estou ansioso. Mas a gente tem que ter calma, porque não vai surgir do dia para a noite, tá? Isso, creio, demore mais uma semana, pelo menos. Infelizmente, quem perde com isso é o Corinthians. Mas é bem provável que o clube demore mais uma semana aí, negociando, tratando, fazendo essas tratativas para fechar esse acordo. O que é quase certeza, né, é o Lázaro dirigir o time na quarta-feira. A não ser que algo aconteça de hoje para amanhã, o treinador feche e desembarca a segunda-feira no Brasil. Mesmo assim, ele não deve dirigir o time na quarta, deve só assistir. Tá ok? Então, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu like, que é muito importante. E vem com a gente. Tem mais mais tarde, hein? Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu!